Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero voltar a falar com vocês sobre o acesso dos alunos ao sistema do Google Classroom proporcionado pela Seduc do estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Bom Retiro, a gente continua o contato com os alunos, ok? Estamos tentando o contato com vários alunos, procurando identificar quais os alunos que não estão conseguindo acessar a plataforma. Nós identificamos que tem um número grande ainda que está com problema. E os principais problemas estão em recuperar a conta e acessar a plataforma. Então esse vídeo de hoje é para você aluno e para você pai. Então é um vídeo direcionado a resolver esses dois problemas. Sei que as dificuldades hoje são muitas, né? Nesse momento a gente está com um problema com a pandemia, nós estamos vivendo problemas econômicos. Alguns de vocês podem ter perdido o emprego, né? Isso está realmente complicado e eu sei que está muito difícil. Porém, acredito que devemos ver um pouco de luz em todo esse turbilhão. E também acredito que um desses focos de luz vai ser essa inserção das plataformas digitais, da inserção da tecnologia dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso sistema educacional. Não temos mais como fugir da tecnologia. Hoje em dia nós temos na palma da mão uma máquina muito mais potente do que aquela que levou o homem à lua. Está na hora do sistema educacional, está na hora de nós, professores, utilizarmos isso a nosso favor. Pena que teremos que fazer isso no momento de crise. Mas é na crise que a gente cresce. Como a grande maioria dos alunos acessa e acessará o sistema via celular, eu vou mostrar para vocês novamente como realizar esses dois procedimentos utilizando o smartphone. Vamos lá? É fácil, é simples, é rápido. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou começar passo a passo, devagar, mostrando para vocês como vamos fazer para recuperar o e-mail e a senha inicial do aluno. E depois nós vamos acessar o Google Classroom. A primeira coisa, então, a gente vai ter que acessar a página do primeiro acesso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ficar o link. Mas a maioria dos alunos, dos pais, já recebeu esse link nos grupos, os professores da escola, está postando e está lá no site do governo. Mas vamos lá, vamos acessar ele desde o começo. Primeira coisa, então, vamos abrir um navegador. Se você clicar no link, vai abrir automático o navegador. Eu vou abrir aqui o navegador. Abrir uma nova página. E, para sair do zero, é bem fácil. Eu vou olhar, primeiro acesso. Educar RS. E eu mando pesquisar. Muito fácil, ele vai abrir aqui. É a primeira página. Primeiro acesso, escola RS. Clicando aqui, eu vou vir para a página do primeiro acesso. Nessa página, nós vamos ter alguns vídeos bem interessantes, tutoriais criados pela Fubra, onde vai ter tudo isso que eu vou falar para vocês agora, mas de outra forma. Muito bem, então, como é que a gente vai fazer para recuperar a senha e o e-mail do aluno? Clique aqui para fazer o primeiro acesso, conta estudante. Lembre-se, nós estamos fazendo para estudante. Vou clicar, ele vai abrir aqui. Vai pedir alguns campos. Então, ele pede nome completo, data de nascimento, nome do responsável, mãe, pai e outro, pelo menos o primeiro nome e número de matrícula. Informe se souber. Esses quatro campos, os obrigatórios são o nome completo do estudante e a data de nascimento do estudante. Nome completo, gente. Então, se o seu nome, se você tem o nome do pai, o nome da mãe, você tem que botar todos os nomes. Se forem cinco, seis nomes, tem que botar todos. Não adianta eu botar o primeiro e o último nome, porque não vai resolver. É nome completo. Inclusive, aqui, assentos são considerados. Então, vou mostrar para vocês um caso aqui bem interessante. Espaços são considerados. Então, se você der um espaço ou dois espaços, faz diferença. O sistema não vai identificar. Então, o nome completo, de forma normal, como ele está cadastrado no IS. Aqui que vem a situação. As escolas têm um sistema. A forma como o nome de vocês está cadastrado nesse sistema faz diferença. Às vezes tem um acento, às vezes não tem. Isso pode dar uma confusão. Caso vocês estejam com um problema aqui, vocês estejam colocando o nome certo de vocês, como está lá na certidão de nascimento, na identidade, tudo bonitinho, e ainda assim está dando erro, aí você tem que entrar em contato com a escola. Infelizmente, não tem o que fazer. Vocês vão precisar entrar em contato com a escola, conversar com o diretor, com o vice, com a secretária, para verificar qual a inconsistência que está dando. Se, de repente, é no sistema, se, de repente, é no documento, ou de alguma forma assim. Então, primeira coisa, identificar o nome completo e correto. Data de nascimento completa e correta. E, pelo menos, o primeiro nome da mãe do pai. A maioria não sabe o número de matrícula. Esse número de matrícula também está no sistema. Então, a maioria não sabe. Caso vocês queiram saber o número da matrícula, basta perguntar para alguém da escola. Mas não é necessário, não é obrigatório, não precisa pôr ele. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui o nome. Vou colocar um aluno e aí a gente vai ver como é que funciona. Então, pessoal, aqui eu tenho os dados completos do aluno. O nome completo. Eu só deixei o primeiro nome à mostra para vocês identificarem o erro que vai acontecer. A data de nascimento e só o primeiro nome da mãe. Não precisa do nome completo, só o primeiro nome. Mas tem que estar exatamente como está lá no EASY. Aqui, no caso, o nome dele é Vinícius. Vocês estão vendo aqui. Eu, propositalmente, tirei o acento do I. Desse segundo I aqui. Para dar erro. Então, vamos lá. Clique em verificar conta, gerar senha provisória. Ele vai sair o erro. Erro ao localizar sua conta. Verifique se colocou todos os dados corretamente. Então, é aqui que está o erro. Agora, eu vou substituir o I sem acento por um I com acento. Substituído o I. Tirei o I sem acento e coloquei o I com acento. E agora eu vou gerar a conta para gerar a senha provisória. Anote o seu e-mail e anote a sua senha provisória. Pronto. Simples. Fácil. Essa é a parte mais simples. Tem que estar certo. Ah, mas eu tentei e ainda assim não dá, Heldo. O que eu vou fazer? Aí você entra em contato com a escola. Mas, entre em contato com a escola. Vá o mais cedo possível para identificar o que está acontecendo. As escolas estão trabalhando para que isso aconteça o mais cedo possível. Para que vocês possam ter essas aulas o mais cedo possível. Ok? Beleza. E agora, então, o que eu vou fazer? Depois que você recuperou a senha, você tem que criar uma senha permanente. Então, aqui embaixo tem o botãozinho que diz, ó, clique para entrar na sua conta. Bem tranquilo ali. Vou clicar aqui e ele vai abrir a minha conta. Vejam só o que vai acontecer. Tá? Como esse aparelho que eu estou utilizando agora, ele já tem uma conta Gmail cadastrada no Android, ele vai abrir na minha conta que está cadastrada. Tá vendo? É o do dejunior.gmail.com Essa é a minha conta. Minha conta pessoal. O celular de vocês vai abrir na conta pessoal de vocês. E é aí que está o problema. É aí que muita gente está errando e está chegando lá no Classroom depois e não aparece nada. E fica perguntando, aonde está o código? Como é que eu faço? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer agora. Vocês vão clicar aqui em próximo. E aí ele vai pedir a senha. Só que essa senha é do Gmail que vocês tinham criado. Daquele que está cadastrado no telefone. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa setinha aqui. E ele vai abrir todas as contas que você tem cadastrada nesse seu aparelho. No meu aparelho eu tenho várias contas cadastradas. Podem ver. Não tem limite. Qualquer aparelho Android ou iPhone libera para você colocar várias contas ali. Então, não tem limite. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em usar outra conta. Veja que eu não vou acessar nenhuma dessa aqui. Eu vou em usar outra conta. Porque a primeira coisa, depois que eu tenho o meu e-mail do EducarWeb, eu preciso é cadastrar essa conta no meu aparelho, no meu celular. Então, eu clico ali e venho em adicionar conta. Aqui, ele vai verificar os dados. Ele vai pedir a senha do aparelho. Pode ser o dedo. Alguns aparelhos mais sofisticados leem o rosto. O meu, no caso, é o PIN. É só os quatro números da senha. E ele vai passar. Ele vai verificar os dados. E a partir daqui, então, você vai cadastrar o e-mail do Educar que a gente tinha ali. Então, vamos lá. Vamos fazer esse cadastro agora. Então, você vai pôr o e-mail nessa parte aqui. Aquele e-mail do arrobaeducar.rs.gov.br que você acabou de recuperar. E vamos em próxima. Ele vai pedir a senha. Qual senha? Aquela senha que estava lá no site. Apareceu uma senha padrão, básica. Colocando a senha. Clica em próxima. E aí, ele vai pedir para você aceitar a política de privacidade. Então, você teoricamente tem que ler, né? E vai em aceitar. Depois disso, ele pede para você criar uma senha. Então, você vai criar uma senha. E essa senha vai ser sua. E vai funcionar direto. Depois que eu crio essa senha, eu vou em próxima de novo. Ele vai pedir para concordar. Clica em concordo. Ele continua verificando os dados novamente. O processo é rápido. E aí, ele vai vir aqui. Na sua conta Google. Vamos verificar se ele está aqui. Está aqui, ó. Essa é a conta nova que eu acabo de criar. Ela já está ali. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Posso fechar o meu navegador? Posso. Fecho o meu navegador. A conta está no sistema. Mas agora eu preciso acessar o Classroom. Se você já tiver ele no celular, você só abre ele. Mas eu vou instalar ele de novo aqui. Ok? Então, a gente abre a Store do aparelho. No caso, pode ser da Apple. No caso dos iPhones. Aqui o meu caso é um Android. Então, eu vou abrir a Play Store. Eu venho aqui e eu escrevo Classroom. Class. Ali ele, ó. Está vendo? É esse aqui, ó. Seleciono e instalo. O processo é fácil, é simples. É como instalar um jogo. É como instalar um aplicativo normal. E aí, a gente aguarda o download. Então, ele está terminando de fazer o download e instalar. Lembro que o aplicativo tem apenas 14 MB. Ele é muito pequeno, então ele não vai ocupar muito espaço do telefone de vocês. Então, a gente vai em abrir. E ele vai abrir. Aqui que vem o problema maior, tá? Ele vai dar os primeiros passos. E aí, ele vai pedir para escolher qual deles que eu quero acessar. Então, eu venho aqui e escolho. Vou pegar essa aqui, né? Que é a conta que eu acabo de criar, que é do aluno. E clico em... E aí, ele vai carregar automaticamente todas as minhas salas de aula. É só aguardar um pouquinho. Aí, ó. Viu? Então, aqui estão as salas de aula. Todas elas, né? Bonito, tranquilo, bem simples e bem fácil. Viu? Não é difícil, tá? Mas vamos dizer que você já tem o aplicativo no seu telefone. Como é que você faz? Então, primeira coisa, vamos achar o aplicativo. Tá? Então, ele vai estar aqui, ó. Google Sala de Aula. Eu vou abrir ele. O que que acontece? Ele vai abrir sem turma nenhuma. E agora? Se for o seu primeiro acesso, ele vai fazer uma setinha aqui e vai dizer... Ah, clique aqui e participe da turma. Aí você vai clicar em participar da turma. Ele vai pedir um código de turma. Pessoal, não é pra pegar código de turma nenhuma. Vou dizer pra vocês de novo, então. Todas as turmas de todos os alunos, de todos os professores de todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul são criadas automaticamente, todos os alunos são incluídos nas turmas automaticamente. Então, não precisa fazer isso, ok? Isso vai... já está pronto. Já está totalmente organizado e feito. Se não apareceu turma, é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Qual é a principal coisa que acontece? Isso aqui, ó. Você está acessando a partir do seu e-mail do Gmail. Exatamente, do e-mail do Gmail. E como é que eu vou fazer, então, pra acessar com o meu e-mail do Educar.rs? Bem simples. Bem em cima, ao lado da palavra Google Sala de Aula, você vai acessar esses três risquinhos aqui, tá vendo? Clica aqui e ele vai abrir, então, toda essa parte. Então, aqueles, ó, turmas, agenda, notificação, turmas arquivadas, que eu vou mostrar pra vocês em tutoriais, né, mais pra frente, como usar cada um desses aqui, ok? O que é que você vai fazer primeiro? Aqui, ó, você vai procurar a fotinha do seu e-mail. Então, aqui ele está acessando com o meu Gmail pessoal. Não tem turma nenhuma ali, tá? Então, eu vou clicar aqui do lado, tá vendo na setinha? Tem uma setinha aqui, ó. Só clica aqui e aí vai abrir todas as contas que eu tenho. Todas elas, tá? Eu vou acessar a minha conta do arrobaeducarrs.gov.br. Tranquilo e fácil. Clico aqui e aí ele vai abrir as minhas turmas. Viu, pessoal? Não é difícil. Não é complicado, tá? A primeira parte, você, se, caso esteja dando problema com todo o nome certinho, tudo bonitinho, evitem de botar o nome completo da mãe, do pai de vocês, tá? Porque, às vezes, o sistema vai achar um errinho, uma letrinha, alguma coisa. O primeiro nome. Se não for com o primeiro nome, aí tenta com o segundo nome. Mas vai indo em ordem. O nome do aluno tem que ser completo. Todo ele. Não pode ter um errinho, certo? E depois, quando estiver aqui no Google Sala de Aula, com o celular de vocês, clica ali. Lembra de trocar do Gmail para o EducarRS. Certo? Então, por hoje era isso. Eu quero deixar um grande abraço e lembrar para vocês que, quem puder, fique em casa. Então, vamos lá.